Muito boa tarde pra você que telespectadores aí. Isso, é uma ação aí que a gente planeja fazer todos os anos, né? Em prol a pastoral da criança. E esse ano resolvemos fazer a retirada aqui no boteco, né? Então, todo o arrecadado, todo o valor arrecadado será transformado em ranchos. Não vai ser passado dinheiro pra pastoral, vai ser comprado em ranchos, que é o que eles estão necessitando no momento. Que bacana. Como é que surgiu a ideia? Vocês já fazem isso há vários anos, né? É uma forma também de retribuição à sociedade esse trabalho bacana que vocês têm feito aqui no boteco, né? É uma maneira também da gente poder vamos dizer assim, retribuir um pouco do que nos faz tão bem. Que é o nosso trabalho, né? Que a gente conseguiu, vamos dizer assim, sobreviver a esses anos que foram sofridos, né? E a gente conseguiu sair bem a gente está bem, não tivemos problemas de saúde então aí, vamos retribuir de uma maneira que ajude bastante gente, que tem bastante gente a necessitar. Bom, tinha lá, o pessoal podia já se inscrever, comprar, né? O seu voucher pra pegar o hambúrguer. Ainda tem hambúrguer Bode, como que funciona? Olha, até estava respondendo agora umas mensagens aí pelo WhatsApp aí ainda temos alguns, mas já está na reta final, né? Então tem que ser rápido. Tem que ser rápido no gatilho aí porque a cozinha já está a milhão ali, o pessoal já vai começar a retirar agora seis, seis e um pouquinho já começa a vir o pessoal. Então o custo é vinte reais, né Bode? É vinte reais, isso mesmo. Que bacana. O pessoal então... Um hambúrguer completo, né? Com pão, carne e queijo e batata frita que acompanha o hambúrguer. Quem está nos assistindo, nos ouvindo agora como é que faz pra garantir o seu rapidamente? Olha, entra em contato conosco, né? Pode ser no WhatsApp ou... Lembra da cabeça o número? 9970-34... É mais fácil pegar do... Tu atende ele, mas ligar tu não liga, né? 9970-7437. Então chama lá agora já pra garantir os últimos, né? Estamos aí garantindo aí a felicidade de muitas crianças e famílias em si, né? Porque no fim esse rancho vai acabar sendo revertido pra toda a família. A pastoral da criança, a gente fala, mas o pessoal faz um trabalho praticamente de toda a família, né? O pessoal que acompanha a pastoral aí sabe que elas fazem um trabalho excelente. E hoje o Bode continua aberto, o Boteco da mesma forma, né? Daí continuamos atendendo o normal, né? Por ser uma terça-feira, a gente optou por essa data porque é um movimento mais calmo, então a gente consegue atender todo mundo e fazer o bem. Até porque, Bode, a gente vê, passa aqui, né? Está disputadíssimo naqueles locais, principalmente agora com esse calorzinho, um chope, vai muito bem, né? É, graças a Deus, assim, o pessoal tem se sentido bem na casa, então, assim, cada vez mais o pessoal acaba vindo, né? A gente tem limitações de espaço também, né? Tem dias que a gente consegue atender todo mundo, mas com calma todo mundo será atendido, todo mundo vai conhecer o Boteco, quem não conhece ainda. Bode, parabéns por mais esse trabalho aí voluntário de vocês, teu e de toda a tua equipe, sucesso para o Boteco do Bode. Muito obrigado. E conversamos com o Bode, então hoje à noite, olha só, o pessoal quiser vir para cá também, claro, com certeza, deixa eu ver. Vou mostrar aqui, já tem uns prontos, esses aqui são prontos, né, Bode? Pode ser? Podemos lá, vamos mostrar um pouquinho a cozinha aqui, o pessoal fazendo os preparativos para os hambúrgueres, olha quanto que está acontecendo por aí, olha só o trabalho que está por aqui, hein, o pessoal, nem vou invadir muito, né? Porque o negócio está corrido aqui, né? Muito bem, o pessoal trabalhando, deixando tudo pronto, então ainda dá para garantir o seu, faça rapidamente a sua reserva aqui no Boteco do Bode, é o hambúrguer aqui que vai ajudar muitas pessoas hoje, que acontece hoje à noite. Eu sou Didio Luzato, para a Rádio Estúdio e a Estúdio TV.